Olá, seja bem-vindo ao CASNAT, histórias da vida real. Vamos à história de hoje, lembrando que os nomes já estão trocados. Uma amante e um funeral. Meu nome é Nalva, eu era casada. Meu marido chamava-se Isaías. Tínhamos três filhos, Cláudia com 10 anos, Marta com 14 e Ivan com 16 anos. Morávamos na Vila Brasilândia, em São Paulo. Era meados de 1980 e afirma que meu marido trabalhava falido. E ele ficou sem trabalho. Então ele decidiu que iríamos para o interior de São Paulo, pois ele achava que seria mais fácil conseguir emprego e que nossa vida seria mais tranquila. Meu marido era um homem machista. Me tratava mais como empregada do que como esposa. E por ele ser assim, nunca me consultava sobre nada. Ele tomava as decisões e eu tinha que acatar sem reclamar. Se eu desse minha opinião sobre qualquer coisa, ele ficava agressivo. E às vezes até me agredia fisicamente. Então nos mudamos para uma cidade do interior de São Paulo. Eu e meus filhos gostamos da cidade. Era uma cidade bonita. E nos adaptamos bem rápido. Meu marido começou a trabalhar em uma empresa da cidade. E meu marido tinha um ótimo salário. Nossa vida melhorou muito. Corria tudo bem. Mas comecei a notar algumas mudanças em meu marido. Ele trabalhava das 7 até as 6 da tarde. Mas só chegava em casa por volta de 11 horas da noite. E sempre chegava mal-humorado. Eu evitava falar com ele para não criar problemas. E isso continuou por uns 3 anos mais ou menos. De repente do nada, ele começou a chegar cedo em casa. E isso se estendeu por um bom tempo. Até que um domingo à tarde, meus filhos tinham ido ao cinema com a vizinha e seus filhos. E eu e meu marido estávamos assistindo TV. Quando ouvimos alguém bater palmas no portão. Meu marido foi ver quem era. E eu ouvi meu marido discutindo com alguém. Então fui até a porta ver o que estava acontecendo. Meu marido discutia com uma mulher. E essa mulher tinha uma criança com ela. Foi quando eu ouvi essa mulher dizer para ele. Que ele havia sumido. E que a menina estava doente querendo ver o pai. Eu fiquei em estado de choque. Aquela menina que devia ter uns 3 anos. Era filha dele. Quando ele viu que eu tinha ouvido tudo. Ele ficou muito agressivo com ela. E foi empurrando ela pela rua. E fez ela ir embora. Quando ele entrou em casa, eu perguntei. Então quando você chegava à tarde em casa, era com ela que você estava? E ele me disse. Me deixe em paz. Ele se vestiu, pegou sua carteira e saiu. Ele só voltou para casa de madrugada. E muito alcoolizado. Eu não contei nada para os meus filhos. Mas a partir daquele dia, ele dormia no quarto do meu filho. Meu filho me perguntou por que ele estava dormindo no seu quarto. Eu apenas disse que estávamos brigando muito. E que era melhor assim. Depois disso, meu marido começou a beber com bastante frequência. E nós dois só morávamos na mesma casa. Mas já não vivíamos mais como casal. Eu lavava, passava e cozinhava. E ele sustentava a mim e aos meus filhos. Pois eu me casei muito nova. E ele nunca me deixou trabalhar. Já havia se passado quatro anos de todos esses acontecimentos. Era uma segunda-feira, por volta de três horas da tarde. Quando um amigo de trabalho do meu marido veio me avisar que ele havia passado mal no trabalho. E tinha sido levado para o hospital. Chegando ao hospital, o médico me informou que ele havia tido um infarto e não resistiu. Eu cuidei de tudo para o velório. No dia seguinte, faltando duas horas para o enterro, a amante do meu marido chega com sua filha. Dizendo que ele era o marido dela e que a menina era filha dele e elas queriam se despedir dele. Todos ficaram revoltados com ela e a colocaram para fora. Meus filhos ficaram espantados sem entender nada. Então, eu resolvi contar a verdade para todos, inclusive para meus filhos. Eu disse que ela era amante do meu marido e que a menina era realmente filha dele. E disse para meus filhos que nós já tínhamos passado a noite toda com ele. E que era justo que elas também se despedissem dele. Então, eu e meus filhos deixamos a sala e pedi que alguém dissesse a ela que podia se despedir. E que se quisesse acompanhar o enterro, também podia. Que a pena se mantivesse um pouco distante dos meus filhos. Pois eles não estavam aceitando aquela situação. E ela seguiu o cortejo e também acompanhou o enterro. Eu sei que muitas pessoas vão me julgar por deixar ela se despedir do meu marido. Na época também disseram que fui uma idiota. Mas eu só fiz o que achei certo. Pois aquela criança não tinha culpa de nada. Essa foi minha história. Espero que gostem. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe. E inscreva-se no canal. E aí, você tem uma história interessante? Mande para o e-mail que está na descrição do vídeo e ela será contada aqui. Até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.